Aí ó Olha o sopadorzinho ó Escovália Não tô fazendo propaganda não, cara É o... Eu tenho esse Que tinha da Gaida Mas o sopador da Gaida é muito bom, hein Na verdade não existe tormenta ruim Tem que tá cuidada, essa aqui tá ruim Eu não sei o que tem que ser rápido É isso aí ó Música 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 Música